Que linda história que construímos até aqui, né? Apesar de tudo, de tanta coisa linda, tanto carinho ao nosso redor, o mais importudo está bem aqui na minha frente. A mulher que passaria o resto da minha vida juntos e que hoje celebramos essa união cheia de coincidências e predestinada por Deus. Te amo pra todo o sempre. Tchau, tchau. E abraçar é chegar no estado de plenitude. Da mesma forma quando sou tocada por uma brisa leve. Besorde. Hoje eu só quero te agradecer por aceitar continuar vivendo essa grande aventura que é a vida ao meu lado. Sempre sonhei com um cara massa para ser meu companheiro, amor, amigo, pai dos meus filhos. E Deus caprichou. Sou e serei eternamente grata por tudo o que vivemos até aqui e o que ainda vamos viver pelo resto das nossas vidas. Tchau. 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 E dá aquele beijo porque afinal de contas nem a namorada nem a noiva. ela é sua esposa. Tchau. 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 Tchau.